Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ivone, seja bem-vindo ao nosso canal. Gente, hoje eu vou mostrar para vocês as minhas suculentas. É a pedido de muitas pessoas que têm me pedido para me mostrar minhas suculentas. Eu não queria mostrar elas agora porque elas estão ainda se adaptando aqui porque faz pouco tempo que a gente mudou aqui para a roça, para o sítio. Eu plantei as minhas suculentas todas no chão. Elas estão se adaptando ao tempo, sol e chuva, sol e chuva. E assim, demora um pouquinho para elas crescerem, se adaptarem. Mas elas estão indo bem e por esse motivo eu demorei para fazer esse vídeo. Eu estou fazendo mesmo assim sem querer porque eu queria ajeitar direitinho o canto que eu estou fazendo aqui para elas. Mas enfim, hoje eu já vou mostrar para vocês porque vocês insistiram muito, muito, muito mesmo pedindo este vídeo. E assim, já vou logo falando para vocês que eu tenho poucas suculentas. Não espere aqui ver aqueles exemplares de colecionadores que vocês veem por aí, porque eu não tenho. Mas bora lá, né? A pedido de vocês. Eu vou começar mostrando para vocês. Essa daqui, gente, ela foi uma das últimas suculentas que eu comprei. Olha só que coisa mais linda, gente. Que coisa mais perfeita. Ela é maravilhosa. E tudo indica que ela é super fácil de fazer mudinhas pelas folhas. Porque caíram algumas e eu já coloquei no berçário. Naquele berçário que eu ensinei vocês a fazer, né? No vídeo de ontem. E ela já está começando a brotar. Olha só que perfeição, ó. Maravilhoso. Quem souber o nome, deixa aí nos comentários, tá? Essa daqui me venderam como sendo a Crepúsculo, né? Ela é maravilhosa também, gente. Ela fica bem grande. E tem outra aqui do ladinho, ó. Tá bem bonita. Aqui, gente, ó. Eu tenho um berçário. Cheio de mudinhas da Runione. Tá vendo, ó? Tudo brotando. E a Crepúsculo, essa que eu mostrei pra vocês anteriormente. Ela também é muito fácil de fazer mudinha. Olha aqui, ó. A folhinha dela secou. Mas o brotinho já estava grandinho já. Ele está sobrevivendo. Aqui, pessoal, eu tenho um pé de pitaia. Tá vendo? Esse verde aqui, meu pé de pitaia. Tá no chão o pé de pitaia. Tem esse cacto aqui. Gente, se esse cacto aqui dá flor, fala aí nos comentários. Porque eu não sei se esse cacto produz flor. Eu vou ficar muito feliz se souber que ele produz flor. Eu sei que ele fica muito bonito. Eu quero que ele enche esse vaso aí. Ele estava num copinho descartável. E encheu o copinho descartável. Aí eu mudei pra esse vasinho aqui. E vamos ver como que ele se sai aqui. Eu tenho esse cacto aqui, gente. Olha só, coisa mais linda. Tem essas florzinhas, ó. Eu trouxe ele da Bahia de uma amiga minha que me deu. A Valdete. Se você estiver assistindo, um beijo pra você, Valdete. Tem esse cacto aqui, ó. Esse aqui é o meu xodózinho, gente. Olha só como ele é delicado. Só que ele tá demorando muito pra encher o vasinho. Eu não sei se eu tô cuidando direito dele. Quem tiver aí, me dá uma dica aí, pessoal. Pra eu aprender com vocês também, ó. Como cuidar. É, aqui atrás, ó. Eu tenho o cacto amendoim. Também tá demorando bastante pra se desenvolver. Eu não sei se é que eu adquiri a muda no inverno. E no inverno as plantas, a maioria das plantas, entra em dormência, né. E tá aqui. Eu espero lindas flores deste cacto. E que ele encha esse vasinho todo aqui. Tenho esse aqui, gente. Esse aqui é bem velhinho. É, assim, né. Pra mim que cultivo não tem muito tempo. Pra mim, ele é bem velhinho. Porque eu tenho ele há mais ou menos uns 3 a 4 anos. Desde quando começou o canal. Eu comprei ele. E ele tá comigo. Ainda não deu flor. Eu também não sei ainda se ele produz flor. Olha só. Ele é assim por cima. E é assim na lateral, ó. No ladinho. Eu tenho esse cacto branquinho aqui. Orelha de Mickey, né. Branco. Do pelinho branco. Gente, isso aqui é uma gracinha, né. Não tem quem não se apaixona por esse aqui. Ele é maravilhoso. Também eu tenho esse daqui, ó. Que é o rabo de macaco, né. Só que é muito demorado pra crescer. Eu vou ver se eu consigo uma muda maior. Porque eu acho muito bonito os pelinhos, né. Do rabo de macaco. E as flores também são espetáculo. Tenho também esse daqui, ó. Não sei o nome, gente. Tira essa folhinha daqui. Eu não sei o nome também desse daqui. Só sei que ele fica muito bonito. Eu gosto bastante. E como vocês podem ver, ó. Aqui, ó. Tem florzinha. Ele brota florzinha. Tava cheio de florzinha esses dias. É. Tenho esse aqui também. Que é bem parecido com ele. Só que os espinhos são mais afiados, né. Mais pontiagudo. E ele é marronzinho assim, ó. Eu gosto bastante. Também tá cheio de florzinha, ó. Como vocês estão vendo aqui, ó. Tem bem florzinha neles. Ele é bem bonito também. É, eu tenho esse cacto aqui, ó. Ele é variegata. Eu não sei o nome. Ele fica lindo, pessoal. Porque as pontinhas ficam rosas, ó. Focar direitinho. Olha só, gente. As pontinhas dele ficam rosas. É muito bonitinho. Tenho esse aqui. Não sei o nome. E da mesma variedade, da mesma espécie, tenho esse aqui também, ó. Só que esse aqui é grande. E esse aqui é do mini. Aí ele cresce com esses pontinhos aqui, ó. Bem pequenininho. Como vocês estão vendo. Enche o vaso. Fica lindo. Na casa da tia do meu esposo tem. É maravilhoso. E esse aqui já é bem mais gordinho, ó. As pontinhas são bem mais gordinhas. E cresce também. Enche o vaso. É, eu tenho esse aqui também, gente, ó. Ele é muito fofo, esse cacto aqui. Ele tem espinhos, né? Os espinhos têm um ganchinho assim, ó. Na pontinha. E gruda. Você precisa ver. Ele gruda no dedo. Por que você encostar ele e agarra? E não sai fácil. Ele é muito bonitinho. Ele também é da mesma idade, daquele cacto que eu falei pra vocês, que tem três anos. Comprei no mesmo dia. E tá comigo mais ou menos três anos. É, eu tenho aqui também a flor de maio, né? Aqui embaixo, ó, do ladinho deles aqui, eu tenho umas mudinhas. São mini vasinhos, ó, pra vocês verem. É bem pequenininho. Essa aqui é uma mudinha da Glauca. Gente, esse cacto aqui que vocês estão vendo aqui, esse pequenininho aqui, é uma história que vale um vídeo só pra ele. Esse cacto aqui eu fiz ele através da semente. E tem, foi na mesma época que eu comprei os que eu falei pra vocês, que tem três anos. É, depois eu faço um vídeo explicando pra vocês e mostrando ele quando era pequenininho e desse tamanho aqui agora. São mudinhas, ó, da pele. Essa alóia aqui, o diamantezinho. Essa aqui é a crepúsculo. A chaviana, né? Tem essa aqui, orelha de gato. Suculenta, orelha de gato. Tenho essa daqui, ó. Eu não sei o nome dela. Só sei que é maravilhosa também. Ela vira uma arvorezinha cheia de rosetas, gente. Eu tinha ela grandinha já, só que aí ela quebrou, eu tive que repassar pro vaso pequeno de novo. Aí ela tá crescendo aqui. Aqui eu tenho uma glauca. Vocês verem melhor. Uma glauca pela lateral, ó. E aqui outra glauca. Olha só essa glauca, gente. Cheia de mudinhas. Embaixo, ó. Pra você tá rodeada de mudinhas. Tá um pouco sujinha de terra, porque choveu, né? A terra daqui de baixo espirrou aqui pra cima. Olha só que coisa mais linda, gente. E como eu falei pra vocês, os pinguinhos de gordura do churrasco, tá saindo com o tempo, tá? Muito obrigada pelas dicas, tá? Que vocês me deram. Olha só. Aqui tem a orelha de chueque, suculenta. Gente, olha só essa suculenta. Que coisa mais maravilhosa. Ela veio assim toda amontoada, assim, as mudinhas. E veio essas duas bebês grudadas. Quando eu fui transplantar, eu já aproveitei e tirei. E tá indo bem. Parece que pegaram as mudinhas também. Só espero que elas aguente firmes aqui na chuva, né? Também tem essas daqui. São da mesma que eu falei pra vocês, que formam uma arvorezinha de rosetas. Bem colorida. Essa daqui também. Tem aqui a perle. Bebezinha. Essa daqui. E aqui do lado eu tenho essa daqui, que é a Runione. bebê também, né? É, aqui, ó, pessoal, eu tenho essa Jade aqui, ó. Tava quase morta, mas eu consegui recuperar ela. É, tá no vasinho bem pequeno, pedindo outro vaso maior. Eu vou fazer esse transplante logo. Aqui eu tenho essa daqui, ó. Fica linda num vaso pendente, pessoal. Ela tem da maior e tem essa miudinha aqui. Fica maravilhoso. Aqui eu tenho algumas mudas, algumas coisas aqui da horta, pé de morango, tomilho, algumas coisas. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tenho essa daqui, ó. Ela enche o vaso. Ela tava em dormência, né? No inverno. Aí, depois que passou o inverno, ela começou a abrir os bracinhos e vai encher o vasinho de florzinha de novo, de rosetinhas de novo. Ela é a mesma dessa daqui, tá? Eu vejo muito pessoal brigando aí no Facebook, nos grupos, falando que não é a mesma planta. É a mesma sim, tá? Só que essa aqui, ó, tá saindo de dormência, né? E se você deixar ela no sol direto, ela fica assim, não volta. E essa daqui, ó, tá na sombra. Tava na sombra, né? Eu coloquei aqui hoje pra filmar pra vocês. Já saiu da dormência, já vai encher o vasinho. Então é a mesma planta, tá? E aqui eu tenho bastante mudinhas, ó. Da orelha de elefante. Tá bem bonita também, ó. E aqui, gente, olha só que coisa mais linda. Tá tipo aquela glauca ali. Encheu de mudinhas aqui embaixo. Eu tenho até que retirar, porque esse vaso caiu, ele quebrou. E é a Runione também. Topsy-Turve Runione. Lindo, né? Pessoal, eu já mostrei pra vocês as que estão no vaso. Agora aqui tem mais umas no vaso, ó. Essa daqui. Olha só que linda. Cheia de mudinhas também aqui embaixo. Eu vou deixar encher o vaso. Tem esse cacto aqui, o castelinho de princesa. Olha só. Tem uns pontinhos brancos. E vai subindo. Aí aqui, ó, nasceu um pé de tomate. Aqui embaixo eu já tenho a mãe de mil, né? Mãe de milhares. Plantei tudo junto pra vocês verem melhor. Essa outra aqui também que eu não sei o nome. Só sei que ela alastra também. E aqui nesse vaso, gente, ó, quase que eu perdi. Mas ficou só esse brotinho, ó. Essa aqui também, varia gata. Linda. Maravilhosa. Espero que ela não morra. Aí eu plantei o pé de babosa. Tava no vaso. Lembra que eu fiz o vídeo pra vocês como cuidar da loivera, da babosa? Logo que eu passei por o chão, ele floriu. Ela floriu. Por isso ali dentro tá cheio de cisco, né? Que é as pétalas das flores dela que caiu ali. É, aqui embaixo eu tenho essa Black Prince aqui, ó. Gente, olha só o caule dela como tá lotada de mudinha. Lotado de mudinha. Maravilhosa, gente. Olha só. Linda, linda. Tem essa florzinha aqui que ela nasceu sozinha. Eu não sei que florzinha é essa, mas eu deixei porque é bonita. Mais um pezinho de babosa. Aqui em cima, ó, tem essa daqui. Ela vai ficar bem bonita pendente aqui nesse negócio que eu plantei aqui. Aqui, ó, tem essas aqui, ó. Pequenininha eu plantei já num local mais assombreado. Aqui fica debaixo de uma árvore de óleo. Vocês podem ver, ó. Tá bem verdinho, bem bonito. Tem várias aqui, ó. E logo aqui do lado tem esse cenésio aqui. Olha só, gente. Era uma mudinha pequenininha assim, ó. Olha o tanto que tá. Ele no chão, ele se alastra demais, pessoal. No chão, ele se alastra demais. Então, vale muito a pena você cultivar o cenésio no chão se você tiver como, tá? Se você não tiver no vaso mesmo, fica lindo também. Isso aqui são artes florais que eu enterrei aqui pra brotar mudinha faz pouco tempo. Tem esse alói. E olha só aqui na lateral dessa alói, gente. Olha isso. Lotado de mudinha também. Tem essa daqui, o rabinho de tatu. Que perfeição, né, gente? Rabinho de tatu. Aí eu quis fazer uma... É... Eu quis, não. Eu quero montar aqui esse canteirinho com bastante alóis que ainda vai caber aqui que ainda tem várias espécies que eu não tenho. por isso que os canteirinhos como vocês estão vendo, ó. Estão bem... É... Faltando espaço entre as plantas porque eu quero plantar outras plantas. Tem essa aqui, ó. Essa, se eu não me engano, é a metálica. Bem lindona ela. Eu tenho a fantome, né? Gente, eu tô pronunciando aí. Eu nem sei se é assim, tá? Se não for, vocês me perdoem e me corrijam aí. Olha só que lindeza, gente. Eu, se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro olhando pra elas, admirando essas suculentas aqui. E aqui do lado da fantome tem essa maravilha aqui, pessoal, ó. Eu não sei o nome. Comprei na loja onde eu costumo comprar suculentas, aqui mesmo, perto da minha cidade. E era bem feinha. Não tinha nem esses babadinhos. Depois que foi formando os babadinhos da folha ficou, ó, gigantona mesmo. Linda, linda, linda ela. Aí, aqui do lado, ó, perto delas, tem essa aqui que eu queria muito mostrar pra vocês. Olha só isso, gente. É uma mini árvore com rosetas. Como eu falei pra vocês, que fica a outra, ó. Aí, o pezinho dela é aqui embaixo, ó. Tira esse capinho aqui. Ó. Aqui embaixo o pezinho dela. Aí, vai subindo, ó. Cheia de roseta, gente. Maravilhosa mesmo. Todo mundo que vê aqui fica admirado com ela. Aí, logo do lado dessa mini árvore tem aqui as perles. Perles vão no bag, ó. Acho que é assim que fala. Gente, ela sempre é maravilhosa, né? Ó, gente, aqui tem cachorro, ó. Os cachorro arrancou as pétalas dessas duas aqui. E eu quero encher essa parte aqui desse canteirinho com bastante pele pra ficar bem bonito. É, tem essa daqui, ó. Olha só, gente. Ela nasceu vários brotos, várias... É, artes florais, assim, ó. Arte floral e os brotos. Só que ela tá com... Acho que coxonilha tá atacando ela. Olha só, gente. Acho que é coxonilha mesmo. Eu tô vendo isso aqui agora, gravando um vídeo pra vocês. Ah, ah, hein? Já, já. Vou jogar uma aguinha com vinagre e detergente que sempre tem resolvido aqui pra mim. Na medida certa, usando corretamente, tá, pessoal? É, aqui, ó. Tem essa daqui, esse dedinho verde. Gente, olha que coisa mais perfeita. Olha só que perfeição, pessoal. Olha isso. o brilho. E tem uma aqui que eu tô apaixonada por ela. Meu povo do céu, olha isso. Com os dedinhos vermelhos. E aqui, eu coloquei aqui os vasinhos, umas mudinhas bem poucas e ela tá se alastrando pelo canteiro, ó. Olha só, gente. Isso que coisa mais linda. Deus do céu, olha. Aqui do ladinho, ó. Ainda tem mais algumas mudinhas dentro. E vindo pro lado aqui, eu tenho mais um canteirinho que aqui são aquelas duas espécies mais simples. Francesco Baldi, se eu não me engano. Né? Eu gosto muito de colocar essas duas juntas porque eu acho que elas combinam bastante. Então, eu fiz um canteirinho só pra elas. Essa daqui é a paraguaiense, né? Olha só, gente. Ela é maravilhosa, a cor dela. Eu sou apaixonada nessas duas espécies. As pessoas falam que elas são as mais simples, mas pra mim elas são bem encantadoras. Olha só isso aqui. Olha essa cor. A pruína delas tão intacta. Linda, linda. Maravilhosa. Estão, ó, com artes florais. as que estão com artes florais são a Francesco Baldi, que é essa daqui, ó. E aqui, gente, eu tenho esse canteirinho, ó. Eu tenho esse canteirinho aqui. Elas estão agrupadas assim. Essa daqui é a Debbie. Essa daqui eu não sei o nome. Ó, tem uma lagarta que tá vindo furando as folhinhas dela, ó. Ali, ó. Tá vendo? Essa daqui é a lilacina. Meu Deus, essa cor dela é encantadora, gente. É sempre assim. É um rosa prateado, um negócio assim. Essa daqui é a Xaviana. A Xaviana eu comprei lá. Até fiz o vídeo pra vocês nas comprinhas pro canal. Tem a Xaviana quando eu comprei. E ela tá vindo com mudinhas ali, gente. Ó, na lateral. Que bênção, né? E essa aqui é a Carnicola. Eu não sei se é assim que pronuncia. Carnicola, sei lá. E essa aqui eu não sei se ela vai aguentar muito ficar aqui na chuva, porque foi a única que eu tô notando que as folhinhas estão um pouquinho molhas, ó. Mas vamos ver. Espero que ela não morra. Ela tá uma das maiores aqui da nossa horta. Ela e aquela outra grandona lá que eu mostrei no início. E tem essa daqui também, ó. Veio só uma rosetinha. Coloquei no chão, pessoal. E olha só isso. Olha só, gente. Vai olhando. Lotado de roseta aqui também tem, ó. É, e também aqui, logo aqui na frente aqui, ó. Tem o meu canteirinho de cacto, pessoal, ó. Eu tenho dois canteirinhos de cacto desse. Cactos diferentes. Olha só. Não sei o nome de nenhum. É só sei esse aqui que é o cacto estrela. Tá maravilhoso também. É esse daqui, ó. Olha só, gente. Esse pequenininho aqui que eu também não sei o nome. Aqui tem mais do cacto sininho. Eu tenho dele também no vaso. Aqui eu tenho o cacto bolinha, né? Que eles falam. Cacto bolinha. Olha que coisa mais linda. Os cactos, gente. Olha. Deixa eu encostar mais pra vocês verem melhor. Quando eu plantei aqui, pessoal, só tinha um que tinha umas bolinhas e se eu não me engano era esse aqui. Olha só. Estão todos com filhotinho se alastrando aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. Pra quem gosta de cacto sabe o que eu tô falando, né? Lindo demais. E como eu falei pra vocês, encostado nesse canteiro que eu acabei de mostrar, já tem outro canteiro de cacto, pessoal. Olha só isso. Olha só essa orelha de Mickey na cor amarelinha. Espelhinho amarelo. Tá maravilhoso. Tem esse aqui também que eu gosto bastante. Ele é bem bonito, gente. Nossa. E eu achei até que eu ia perder ele porque ele tava tão desidratado quando eu coloquei aqui. Mas não, ele se recuperou. Gostou diretamente no solo. Tem mais cactos castelinho de princesa. Mais uma orelha de Mickey. Pelinho amarelo. Ali eu tenho aquele cacto ali chique-chique, né? Aqui eu tenho mais uma mudinha de cacto do pelinho branco. Orelha de Mickey. Mais um cacto. Mais um cacto estrela. Vai dar flor. Eu vi um botão de flor dele aqui hoje. Olha só, gente. O problema é que os grilos, ó. Achei, pessoal, ó. Aqui, ó. Florzinha, ó. Brotinho de flor. Botãozinho de flor. Eu tenho mais esse canteirinho aqui, ó. Que aqui eu tenho essa suculenta aqui que ela é maravilhosa. Começou a se adaptar, gostando, gente. Olha só ela soltando o bracinho. Vai encher isso aqui, ó. E aqui do lado dela eu tenho aquela suculenta que eu chamo de diamante. Linda também, maravilhosa. aqui eu tenho uma metálica que ficou gigantona. Enorme, enorme. E aqui eu tenho essa suculenta aqui que mais parece um cacto, né? Olha só como ela é linda, gente. E por último, pessoal, eu quero mostrar para vocês o meu xodó. Gente, olha só o tamanho, ó. Minha mão aqui, ó. O tamanho dessa suculenta. Essa daqui é a glauca, tá? Eu adquiri ela como a glauca. E para mim sempre vai ser a glauca. Tem, ó, uma, duas, três glauca. Essa daqui já é a pumila que é parente da glauca, tá? É muito parecida mas não é a glauca. Olha só, ela tem as folhas mais pontudas, ela cresce um pouquinho mais aberta. Olha só. lotada de mudinha também. E aqui o meu xodó, gente. Olha só isso aqui, pessoal. Olha isso. Olha só que coisa divina, gente. Só Deus mesmo para fazer isso, né? Cheia de roseta em volta. Tá maravilhosa. E eu deixei essa aqui por último porque eu sei que muitas pessoas também gostam de glauca, admiram as glaucas como eu, né? E olha só. Eu tô com dó de tirar as mudas. Sinceramente, tem um monte de gente me pedindo muda de glauca para comprar e eu tô morrendo de dó de tirar as mudas, gente. Porque é só a gente sabe o quanto que demora para ficar assim, né? Lindona assim. Saiu até uma folhinha ali da árvore de óleo. Mas, gente, olha que perfeição, ó. Vou subir a imagem para vocês verem, ó. Olha isso. Ainda tem espaço aqui que eu quero preencher com mais mudinhas, só que eu tô com dó de tirar, né? Olha aqui, olha aqui, olha. Meu Deus do céu. Ainda não tinha visto desse ângulo aqui, essa daqui, não. Olha. E teve uma época que veio uma lagarta aqui, ó, e comeu todo o miolinho dela e eu achei que eu ia perder ela. E não perdi, olha ela aí. Pessoal, perdoa o barulho da cigarra, tá? E é isso, gente. Para encerrar com essa imagem aqui maravilhosa para vocês que amam suculento como eu, já deixa o seu like aí para ajudar a divulgação do vídeo. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos. Grande abraço, pessoal e até o próximo vídeo. Tchau.